Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, gente, eita, peraí, pronto, estamos aqui com mais uma série de temas, opa, a gente está aqui com mais uma série de textos para play, beleza, então agora a gente vai ver aqui a família Maldonado, gente, no outro episódio a gente perguntou, a família Maldonado é rica? A gente ainda vai saber, porque olha o tamanho da casa dele. Vamos abrir a caixa misteriosa, eba, ganhei um presentinho, gente. A gente vai colocar aqui fora, a gente vai tentar colocar aqui fora. Olha só de visita, olha só de visita, olha só de visita. Aqui pode ficar no quarto do... Olha, é frio! Olha, é frio! Olha, é frio! Então, gente... Está aí, gente, o quarto do filho, que está bem... Cadê? Porque não tem jogando. Vai jogar meu filho. E aí, gente... Eu preciso de uma cadeira para ele Então agora eu vou encaixar um globo Agora ele é misterioso Eu gasto 10 mil reais Eu preciso de uma cadeira para ele 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 Eu preciso de uma cadeira para ele